bom pessoal aí está como vocês podem ver eu não troquei a lixa toda porque eu vi que ia dar muito trabalho e eu também percebi que não era necessário trocar toda a superfície era mais falta que a parte dos pés mesmo que estava realmente gasta e como eu já possuía esses retalhos aqui é o que sobra quando você coloca a lixa nova no skate então resolvi fazer o teste e como a cola é realmente muito forte muito poderosa então ele aderiu bem como você pode ver aqui eu já eu já fiz alguns rolês aqui a lixa nova que já está usada e funcionou bem realmente deu aqui uma sensação nova e ele ficou bem mais seguro e eu não coloquei em maiores áreas aqui porque eu achei que como o grip estava aqui um pouco melhor talvez a lixa não fosse colar aqui mas como essa lixa que colou muito bem aquela e ela não se solta eu vou fazer um teste fazendo mais colando mais espaços aqui preenchendo aqui para aumentar a superfície de de boa aderência mas seja como for eu já já fiz aqui alguns rolês com essa nova lixa e vocês então verão esse novo rolê aí nas imagens que segue até mais meus amigos tchau e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL